Já, já, já eu sou no beat É, o Alisson na voz O MC Nego tá ligado E o Fleck Bola Dão Não vim aceitar tarada quando joga essa rabeta Mas que bebê é essa que gosta da safadeza Bota com os malocas que não é pra te dar pressão Bota com os malocas que não é pra te dar pressão Bota pros cima de me, sarrando com o bucetão Bota por cima de me, sarrando com o bucetão Toma, 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 toma com pressão Tomo, toma o tá, tomo, tomo, mata e pega É, o Alisson na voz Lembre-se, nego, tá ligado E o fleck bola ganha Não vim aceitar tarada quando joga essa rabeta Mas que bebê é essa que gosta da safadeza? Brota com os maloca que não vai te dar pressão Brota com os maloca que não vai te dar pressão Brota por cima de mim, sarrando como o secão Brota por cima de mim, oi, sarrando como o secão Toma, 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 Ah! 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 Ah!